Oi todo mundo! A vingança é um negócio de um prato que se come congelado. A vingança é um negócio de um prato que se come congelado. A vingança é um negócio de um prato que se come congelado. Já estou num buraco, já estou num buraco, então por mim todo mundo cai também. Mas eu quero falar sobre o negócio do Dance With Stars. Quero falar sobre o programa. Porque assim, logo quando o programa começou, eu já avisei, eu já falei, gente, dá logo o prêmio pra ela. Evita aí essa confusão com as pessoas, sabe? As pessoas vão passar vergonha, pelo amor de Deus. Eu falei isso aqui, vocês têm que estar lembrado disso. Só que é o seguinte, ninguém me ouviu nessa merda. Continuou lá o programa, você tá me entendendo? Ela está indo. E aí assim, gente, eu vou dar logo esse exemplo pra vocês. Você tá me entendendo? Porque assim, o Normânia fez agora a apresentação. Você tá me entendendo? Passou a semana toda, em turnê. Passou a semana toda fazendo shows. E aí no dia do programa, ela foi pros Estados Unidos pra poder ir pro programa. E mesmo assim, foi a mais bem voltada. Foi a mais bem voltada, gente. Tudo quer dizer. Humilhando os pobres seres humanos que estão participando desse programa imundo. Você tá me entendendo? Então, tipo, a gente tinha que fazer um protesto. Dava logo esse prêmio pra ela. Fazia as pessoas. As pessoas têm família. Você tá me entendendo? Como é que uma mãe de família chega em casa? Você tá me entendendo? Ah, filho, eu perdi aí pra menina da Normânia. Tá me entendendo? Ah, mãe, mas ela trabalhou a semana toda. Ela fez show. Poxa, ela tava tão cansada. E mesmo assim, ela é melhor que a senhora. Ela é melhor. Então, assim, eu tô indignado. Eu tô indignado porque eu podia evitar isso. Podia fazer as pessoas não passarem essa vergonha. Todo mundo sabe, você tá me entendendo? Que quem vai ganhar o prêmio é a Normânia. E aí, os outros vão ganhar o prêmio de vergonha. Vergonha! Vou falar nesse lance de vergonha, gente. Quem ganhou o prêmio de vergonha também foi aquele imundo daquele homem que tá lançando com a Normânia. Porque, assim, eu até gostava dele. Você tá me entendendo? Bonitinho e tal. Ah, Luiz, tá precisando ter filhos? Talvez, eu não queria apressar as coisas. Mas, assim, um escroto desse. Um imundo. Porque ele foi dizer que não conhecia o negócio de uma Camila. Não conhecia. Quer dizer, as meninas estavam dançando com ele. Esse negócio já é velho. Vocês já devem estar sabendo. Mas eu não comentei aqui antes. Então, se eu não comentei, eu tinha que comentar. Ele tava dançando com as meninas no negócio de uma boate. Tava cantando aquela música flex. E aí, na parte da Camilinha, ele foi e disse assim, Ah, não conheço isso. Não conheço a gente. Quer dizer, gente, como é que eu vou defender um imundo desse? Como é que eu vou defender? E o mais engraçado é que ele disse que não conhece a Camilinha. E a gente tá dizendo aí, gente, o tempo todo que a gente nem sabia quem era esse homem. Eu mesmo nem sabia quem era esse homem até ele tava trabalhando com o negócio de uma normânia. Você tá me entendendo? Quem é esse mundo? Quem é? Então, assim, eu não tenho nem tem como. Pena do imundo desse. Você tá me entendendo? Porque eu não vou fazer esse papel de galinha pra ele. E por falar em galinha, eu já vou emendar aqui. Vou falar da Tia, quem é maior da gente. Negócio de uma Lauren. Todo mundo aí já viu todo o babado. Já falei aqui até em outros plantões. Negócio da foto aí de Lauren com a outra rouba. E dizendo que teve relacionamento há anos e tal. Olha, parecia que era um grande plano pra todo mundo se desviar os olhares. Mas, assim, só ajudou a gente, Munda. Porque tá todo mundo continuando chipando quem quer chipar. Tá todo mundo aí achando esse negócio uma puta falta de sacanagem. Uma vergonha. Você tá me entendendo? Ninguém deu credibilidade. Ninguém deu fé. Ninguém. Porque todo mundo começou a juntar as peças. Ah, mas se ela tá aí há anos com a Lucy, por que ela pegou o fulano? Por que ela pegou o ciclano? Por que isso? Por que aquilo? Então, assim, todo mundo... Ninguém idiota. Ninguém idiota nessa vida. Idiota são vocês. Mesmo assim, eu sempre digo isso aqui, gente. Sapatão vingativo é a pior espécie. E, assim, rolou esse negócio dessa foto. Rolou esse negócio aí de relacionamento e tudo mais. Tudo bobagem. Mas, Camilinha, não perdoa. Então, assim, gente. Chegou aquele momento que eu vou falar com vocês das minhas teorias da minha cabeça. Coisa da minha cabeça. Se é real ou não, eu vou um pouco me lixando. Eu estou aqui pra saber a verdade. Você tá me entendendo? Porque vai sempre vir aquela imonda que diz assim... Ai, vocês piram demais. Vocês criam teorias demais. É tudo mentira. Eu sou imonda. Eu não tô querendo saber, querida. Se eu queria saber de verdade, eu tava procurando um negócio de estudo de uma bíblia. Eu não estou querendo saber a verdade. Eu quero saber de me iludir. De me iludir. Mas, assim, gente. Antes de contar a minha teoria, eu quero situar vocês de uma coisa. Sean e Camila sempre foram muito amigos. Isso todo mundo já sabe, né? Tem músicas juntos e tudo mais. Mas, assim, uma coisa que eu lembro muito é que antigamente, né? Sempre a Camilinha postava alguma coisa, marcava o chão e tal. Sean nem cagava e andava, na verdade. Ele não respondia. Às vezes respondia, enfim. Mas sempre a gente rolava esse negócio de ficar pensando... Poxa, Sean aí não dá muito valor a essa amizade. A gente sempre pensava nisso. Depois rolava também essas coisas do Sean postar alguma coisa. Se a Camilinha não responder, enfim. Ficava nessa vibe aí, entendeu? Era essa amizade meio doidinha. Depois eles se aproximaram mais e tal. Mas, assim, é aquela amizade mesmo. Brotheragem e tudo mais. Camilinha é aquele brother, né? Veste aquelas pochetes? É brother. Então, assim, sempre foi aquela amizade. Aquela caramadadagem. Só que todo mundo sempre questionou isso, né? Poxa, Camilinha responde. Sean não responde. Enfim. Sempre foi questionado. Aí o que acontece? Depois desse negócio dessas fotos e tudo mais, né? Esses dias o Sean foi e postou aí um negócio de um vídeo antigo dele com Camilinha. E aqui pra nós, gente. Eu acompanho o Sean. Vocês sabem disso, né? Até porque se eu não acompanhasse o meu próprio marido, ficaria difícil me defender. Então, assim, se eu acompanho, aí Sean posta sempre o quê? Posta negócio de imagem dele andando pelos negócios da Stool. Posta videozinho. Você tá me entendendo? É o que ele faz. É o que ele faz. Aí, assim, do nada, Sean vem o quê? Com o vídeo antigo dele com Camila. Logo depois de todo esse furduncio que rolou com o negócio de Lauren Luce com fotos. Aí, Camila, vai ainda e fica comentando o videozinho. Você tá me entendendo? Então, assim, gente, poxa, é só encaixar os fatos. Com certeza, a minha teoria é o seguinte. Com certeza, a Camilinha foi, mandou um negócio de um WhatsApp aí. Ai, não existe WhatsApp! Desgraça! Eu tô falando! Eu falo WhatsApp, imunda, mas você pode dizer FaceTime, pode dizer Facebook, o inferno que você quiser. Eu tô dizendo WhatsApp e acabou. Manda um WhatsApp pro imundo do Sean, você tá me entendendo? E diz, ô Sean, faz isso de favor pra mim, viado. Posta aí um negócio da gente. Porque ela sabe, né, que Sean Mila tem uma multidão de gente aí que gosta de Sean Mila. Que gosta de conformar esse negócio. Então, assim, foi e postou. Você tá me entendendo? Logo depois de ter esse negócio da hora. Quer dizer, é vingança, viado. É vingança! Até Kátia, que é cega, a gente já tá enxergando isso. Até se fizesse assim em mim, ó. Eu enxergava isso. É vingança! É rixinha! Então, assim, gente, tô aqui pra minutir. Estou aqui, realmente, pra afirmar o que eu sempre digo. Acredito no que eu quero. Xipo o que eu quero. E está tudo bom para mim. Se não está bom pra você, tem a opção aí de se matar. E só pra acabar com esse plantão, gente, eu vou pegar a nossa bobinha. Você tá me entendendo? Eu vou me ajoelhar porque a gente tem que pedir socorro pra uma imagem aí que a Laura postou hoje. Você tá me entendendo? Ela diz, ah, Luiz, por que você vai pedir socorro? Porque, assim, a gente tem pensamentos impróprios quando a gente vê essa imagem. Você tá me entendendo? Então, a gente tem que pedir socorro a Deus? Porque, assim, a gente morre, a gente não é pro inferno. Você tá me entendendo? Então, assim, ah, Luiz, eu olho as imagens aí que a Laura posta. Eu tenho pensamentos impuros. Então, a joelha no chão, Flo, pede socorro a Deus. Porque ele é o único que pode te ajudar. Mas agora eu quero saber de vocês, gente. O que vocês acharam de tudo isso? O que vocês acharam aí da România? Você tá me entendendo? Que tá aí sambando nas fob das pessoas. Tão com pena das pessoas. Você tá me entendendo? E o que vocês acharam aí dessa teoria? Porque, assim, depois que rolou essa foto aí do Sean, da foto do vídeo do Sean que ele postou, aí na minha timeline, cheio de Sean Willa, você tá me entendendo? Que as pessoas começam a acreditar em tudo nessa vida. Na verdade, eu tô, tipo, assim, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam disso tudo? Eu tô ficando maluco, provavelmente. Mas, assim, pelo menos, eu morro feliz. Ah, gente, se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou? Já vou. Oh, olha o like. That's so cute. That's so cute. I actually saw the line. I saw the line. Oh, yes, you see the line. Look at all of our fans. They're so sweet. They're so sweet. Oh, my God. They're so creative. They take time. Oh, my God. Oh, my God. So cute. Oh, my God. Where are we? We want to join the party. I know. I feel like we're missing out. Seriously. Oh, yeah. Moni, let's see a bit dazzling. I know. Yeah. That's crazy. Yay. I better do that story. Oh, my gosh. That's, like, their own party. Did they make this up? They're so cute. Oh, yes. I love them. Yes. Hey, you better work, bro. Yeah, she's like. Hey, hey. Take it off. Yeah, she's like. Oh, my God. Oh, my God.